Olha, anualmente os aposentados e pensionistas têm que fazer a prova de vida. O procedimento, em tempos normais, é realizado em uma agência bancária. Mas devido à pandemia do coronavírus, o INSS vai realizar testes para que os beneficiários possam fazer a prova de vida de outra maneira. Então vamos saber como, com o repórter Cláudio Rocha, que tem todas as informações sobre essa novidade. Cláudio? Gilvan, trata-se de um projeto piloto que deve envolver cerca de 550 mil beneficiários de todo o país. Aqui comigo, o gerente executivo do INSS em Sergipe, Raimundo Brito. Raimundo, boa noite. Na prática, como esse procedimento será realizado? Boa noite. O INSS está lançando esse projeto piloto em todo o Brasil. E na prática vai ser o seguinte, a gente vai lançar um SMS para aquelas 550 mil pessoas que vão ser escolhidas pelo INSS. Para que ela possa fazer uma selfie, né? E essa selfie, ela vai encaminhar para o endereço que a gente está, vai ser indicado durante o envio desse SMS. Para que a gente possa testar, né? Que é um piloto, se realmente essa selfie vai servir para que aquela pessoa faça a prova de vida através de uma foto do celular. Qual o objetivo? Olha, o objetivo é, primeiro, evitar aglomerações nas agências bancárias, né? E também dar mais conforto ao segurado, porque o segurado do INSS são aqueles que têm mais de 60 anos de idade, né? Então, ela não vai poder mais precisar se deslocar de casa para a agência bancária, ou então, numa agência do INSS, quando dá o problema maior, para que ela possa fazer a prova de vida. Ela dá a casa dela mesmo, do conforto da casa dela, ela vai tirar a selfie, vai encaminhar para o INSS, e a gente vai anexar o processo, confirmando que aquela pessoa continua viva, com o direito de receber o benefício. É bom lembrar que a prova de vida segue suspensa. É, a prova de vida continua suspensa, né? Não precisa corre-corre, que é um piloto, né? No Brasil inteiro, a prova de vida está suspensa até o próximo mês de setembro, né? A gente vai ver como é que está a curva da pandemia, se vai ser retornado a fazer a prova de vida normalmente, indo ao banco, ou se durante o mês de agosto der tudo certo, a gente pode dar sequência e a selfie vai servir para que o resto dos segurados do Brasil todo possa fazer a prova de vida. Raimundo, mudando de assunto, a partir desta quinta-feira, o INSS tem uma novidade para aquele beneficiário que tem dificuldade de acessar a internet. É verdade, né? A gente sempre está, nós estamos participando hoje assim de videoconferências, né? E no Nordeste, para você ter uma ideia, nós temos 460 mil segurados que têm que cumprir diligência, exigência, e não estão conseguindo, né? Porque muitos não têm habilidade de pegar aquela documentação que o INSS está solicitando para dar sequência à análise do benefício, não têm habilidade de colocar no meu INSS e a gente fazer a análise. Então, a partir de amanhã, eu espero que no Siqueira Campos, a partir das 7 horas, eu vou instalar que a gente vai colocar a urna na frente do INSS para que o segurado que não tem a habilidade de cumprir aquela sua exigência pelo sistema, pelo site, ele vai lá levar dentro de um envelope identificado, tudo direitinho, as cópias, é bom que seja feito, as cópias do documento e vai ser colocado na urna e um servidor do INSS vai recolher, que esse serviço vai ser das 7 às 13 horas, ele vai recolher esses documentos para a gente anexar o processo e esse processo ser analisado e se o segurado tiver direito, ele vai ser concedido, se não tiver direito, vai ser indeferido o benefício. Raimundo, muito obrigado pelas informações, boa noite, Gilvan, segue com você. Obrigado, Cláudio, obrigado também a Raimundo Brito.